Cara, oito e meia e eu moro e quinze aqui, e eu e minha esposa, e eu sempre entro no avião, pum, capoto, aí eu e ela no celular mexendo, jogando o joguinho pra passar o tempo, quando o avião começou a descer, pum, Kevin morreu, mano, e aqueles últimos vinte dias, era todos, ele fazia vídeo da casa nova, ah, quem vai fazer um espaço aqui só vai ser meu nome e o seu, eu vou fazer uma tatuagem sua, já tem a do Neymar, vou fazer sua, cara, foi muito intenso. Aí quando desceu, minha esposa ligou pra Deolane, morreu, falei, você tá brincando, morreu, a minha esposa começou a chorar, minha esposa, o que que aconteceu, Deolane? Falcão, acabou de morrer, acredito, desliguei, mano, aí eu nunca vi, a minha esposa ficou dois meses muito mal, porque assim, pra nós, ele tem um pouquinho mais que os meus filhos, cara, eu ia pegar lá e colocar ele aqui embaixo, eu sei o quanto eu ia ajudar ele, o Enzo tem dezenove, né? O Enzo tem dezenove, 23, ele tinha acabado de fazer 23, e a Deolane agora na festa dela, ela falou, você ia ajudar muito nosso menino, até postei no story e falou, ia, mas não deu tempo, né, amigo? Falei, puta, não deu tempo. E eu sei que eu ia ajudar ele, então a minha conexão com ele era uma coisa de pai e filho, eu ia ajudar muito ele. Ah, hoje ela estourou, a mãe tá estourada. Só que ela brigou até o fim de buscar o que aconteceu, ela voltou pro Rio três semanas depois, ela nunca largou a mão dele, ela nunca levou em consideração que ele tava com uma mulher no quarto, nunca. Ela só preocupou, quero saber o que aconteceu. Ah, mas não importa, ele é homem, um monte de gente erra assim, eu quero saber o que aconteceu, por isso que eu sou fã dela. E ninguém força dar certo, porque senão outras pessoas dariam certo. Então ela é uma sequência do Kevin, sim, mas se ela não tivesse a personalidade que ela tem, o carisma que ela conquistou das pessoas teria sido um fogo de palha e teria morrido, ela só cresce, e ela merece, porque o que eu falo, ela não lembra, ah, eu tava com a mulher lá que se dane, ela foi até as últimas consequências pra saber o que aconteceu, por isso que eu sou fã dela e defendo ela.